Já me chamaram de comunista. Agora dizem que eu sou bolsonarista. Cada hora me vestem com uma camisa. E fazem isso pra confundir, pra botar medo em você. Nem uma ponta, nem a outra. Eu jogo no time da população de São Paulo. E eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu quero é a paz social. Opa! Não, esse também não é meu número. O meu número é 40. Márcio França, prefeito. 40!